A saga do cabelo perfeito, que pra mim é o cabelo natural, na minha opinião. Você já deve ter ouvido a frase, ser loira dá trabalho, não é mesmo? Nesse vídeo, já fazia uns dois anos que eu cortava o cabelo e deixava crescer, pra se livrar das luzes. Mais um pouco e eu estarei livre, não vejo a hora. Olá, tudo bem com vocês? Viram como eu era bem mais loida do que agora? Olha só, tá vendo que essa parte aqui é mais clarinha? Então, são luzes e essa parte tá muito danificada, muito ressecada. Então, eu não gosto muito de ir usando fonte de calor no cabelo, não. Até porque o meu cabelo, na verdade, ele é liso. E se eu ficar utilizando secador ou chapinha, menos de meia hora, adeus cachos, já não tem mais nada. Então, eu utilizo essa técnica aqui, que além de não lubificar os fios, os cachos vão durar por muito mais tempo no meu cabelo. E olha só, que cachos maravilhosos são esses. Eles duram, viu? E muito. Aí eu costumo enrolar e deixar secar naturalmente. Fica maravilhoso e fica com um brilho incrível. Mas, ele não fica definido por conta das luzes, porque resseca muito os cabelos. Já não fica assim natural, né? Agride muito os fios. Mas, o melhor de tudo, é que eu estou me livrando das luzes e eu não pretendo fazer mais, não. Até porque eu ainda não tenho fios brancos, ó. Tá vendo? Quem sabe, né? Assim que os fios brancos começarem a aparecer, aí eu posso voltar a fazer luzes ou então pintar, né? O cabelo. Quero usar ele um pouco natural, porque a raiz já cresceu bastante. E como eu estou tirando, eu estou sempre cortando as pontas. Então, já cresceu muito aqui e agora eu já estou quase livre. Me falta muito pouco para que o cabelo fique virgem novamente. E é um sonho, assim, que eu tenho, porque há muitos anos eu utilizo química ne ou tinta, né? No caso, tintura. Fica bonito? Fica. Mas, estraga muito, danifica muito os fios. Aí eu quero me livrar por um tempo. Voltar a usar ele virgem novamente. Minha maior vontade é apenas lavar e deixar ele secar naturalmente. Sem que precise enrolar, secar. Quando eu lavava antes das luzes, ele secava e ficava lisinho. Mas, eu já estou quase lá. E eu vou conseguir. E tem dois vídeos aqui que eu gravei. Colocando aí para vocês darem uma olhadinha. Como o meu cabelo fica quando ele seca naturalmente. E em outro, como o meu cabelo fica quando eu seco ele na frente do ventilador. Mas, às vezes, eu não quero fazer nada disso. Que dá uma preguiça. Mas, se eu quero o cabelo mais lisinho e definido, eu preciso estar fazendo. Porque, sozinho mesmo. Na verdade, ele não fica lisinho, bacana, não. Então, eu vou estar colocando os vídeos aí. Para vocês darem uma olhada. Olha como fica o meu cabelo quando seca. Olha só. Sem definição nenhuma. Agora, na raiz, como ele já está mais virgem, olha só. Aí, já fica mais liso. Então, eu estou deixando crescer e vou cortando aos poucos. E aí, eu preciso ou secar no secador. Ou enrolar ele para que ele fique um pouco melhor. Olha só. Está vendo? Ele fica sem definição. Super armado. Meu Deus. Vou ter paciência. Vamos ver até quando eu vou aguentar, né? Então, enrola e deixe ele secar natural. Vou fazer ele e mostrar para vocês, tá bom?